Paz e graça para você ligado na rede internacional de televisão. Eu sou Ever Coccarelli, esse é o Vejam Só, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A questão da violência assusta todo mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Cada vez mais a civilização prospera, mas os crimes violentos também crescem bastante. E há uma discussão intensa sobre como resolver isso, como lidar no dia a dia com o perigo e com as questões da violência. Mas uma questão que quase nunca a gente para para pensar é quando a origem da violência está dentro da nossa própria família. E o Vejam Só gostaria de discutir com você isso. Se o seu filho cometesse um crime grave, você o denunciaria às autoridades? Não responda rapidamente, porque não é uma pergunta fácil. Afinal de contas, filho da gente é nosso sangue. E também o sistema de justiça brasileiro não é aquela maravilha, muito pelo contrário. Por outro lado, o fato de o nosso sistema de justiça não ser bom ou perfeito, não nos dá o direito de esconder um criminoso, apesar de ele ser nosso sangue, de ser nosso filho. Ou dá. Ver como a questão é complexa? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, transmitido ao vivo pela rede internacional de televisão para todo o Brasil e via satélite para todas as Américas, para o norte da África, para a Europa e também para a boa parte da Ásia. Nós queremos receber a todos na paz o Senhor Jesus Cristo e convidá-los a discutir conosco esse assunto que interessa a todos nós. É um tema difícil, delicado, sobre o qual a gente quase nunca pensa. Eu, por exemplo, pensei nele só uma vez na minha vida. Foi quando eu elaborei o tema para o programa. Você denunciaria o próprio filho se ele cometesse um crime grave? É uma pergunta difícil e para respondê-la nós temos aqui duas pessoas que vão nos ajudar bastante, ambas envolvidas, cada uma na sua esfera de atuação, com esse dilema. Maria Estela Junqueira Rebouças é psicóloga e mais uma vez nos ajuda aqui no programa Paz e Graça. A doutora Maria Estela, como vai achar? Bem, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Eber. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A senhora tem filhos? Tenho. Tenho três filhas. Três meninas? Três meninas. Qual a idade delas? 31, 27 e 20. Beleza. E ao lado da doutora Maria Estela, temos também o doutor Walter Folete Santin, que é promotor de justiça criminal, trabalhando atualmente aqui no bairro de Ipiranga, na capital de São Paulo. Paz e graça, doutor Walter. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite. Uma satisfação estar aqui, nesta noite aqui, poder participar com esse assunto tão interessante, como o senhor próprio disse há pouco. O senhor trabalha no Ministério Público há quanto tempo? Há 23 anos. 23 anos? Há 23 anos. Tem filhos? Tenho dois filhos, um de 17 e o outro de 13. Maravilha. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado. Aproveite então para discutir esse assunto. É fácil quando o criminoso é filho de outra pessoa, mas se o criminoso for nosso filho ou nossa filha, qual vai ser a nossa atitude? E daqui a pouco a gente vai lembrar alguns crimes recentes que chocaram a opinião pública no Brasil e analisar a postura dos pais daqueles que foram acusados por esses crimes, né? Mas antes a gente vai assistir a matéria que a repórter Carla Viana preparou apresentando o tema. Vejam só. No Brasil, a criminalidade, o número de homicídios e a facilidade de acesso a armas de fogo são exageradamente negativos, o que coloca o país em 83º lugar no ranking composto por 149 países, analisados pelo Índice Global de Paz, que mede indicadores de segurança e violência no mundo. É natural que a sociedade queira ver os criminosos atrás das grades, mas quando o criminoso é o próprio filho, o desejo de justiça transforma-se em dor para quem o colocou no mundo. Eu via a tristeza dela, o seu olhar já dizia tudo, né? Vendo o seu filho de novo sendo levado pela polícia, sendo que eu podia estar com ela, né? Em outros tempos, passar em frente a uma delegacia de polícia era algo fora de cogitação para Misael. A vida no crime começou cedo para ele. Quando eu era menor, eu fazia avião, aviãozinho, nós chamamos de um crime de aviãozinho, né? Levava droga para os meus amigos, guardava revólver para eles, mas me aprofundei realmente no crime com 18 anos de idade. Logo, Misael integrou-se a uma quadrilha especializada a roubo de carros, bancos e postos de gasolina. E aos 22 anos, foi preso pela primeira vez. E quando eu entrei lá, eu comecei a fazer as minhas atividades para ter meu meio de ganhar meu dinheiro, que todos sabem que tráfico, essas coisas dentro de uma penitenciária. E não tinha objetivo de vida, não. O meu objetivo era sair e continuar no crime. Na penitenciária, sofreu horrores e a cada dia, o ódio aumentava ainda mais. Seu único pensamento era fugir. Tentei de várias formas fugir da cadeia, né? Fazendo buraco para ir embora. E em 2003, teve uma fuga aqui na Garra, em Santo André, do lado do Dakar 7. E eu fugi de lá, né? Onde muitos vieram a morrer, na mão da polícia. E eu fugi, e nessa minha fuga, minha família não se agradou disso, porque a polícia invadiu minha casa, bateu no meu irmão, viraram e reviraram a casa. E eu já estava escondido em outro local, onde minha mãe morava lá, que eu tenho a casa em Campinas, estava lá. E minha mãe e meu pai me entregaram para a justiça, né? Durante o tempo em que esteve preso, Misael conheceu o Evangelho e só depois entendeu a atitude dos pais. Depois desse ato, ao me converter, eu vi que realmente a melhor coisa que minha mãe fez e meu pai foi ter me entregado. Eu sei que dói muito a mãe e o pai entregar o filho para a justiça, dar o filho para a polícia levar preso. Eu sei que dói no coração dela, porque a mãe não quer isso. Mas ela está fazendo esse ato para que ele fique vivo e saia de lá mudado, transformado. Porque ela prefere mil vezes ele lá dentro e ela ter a oportunidade de visitar ele nos dias de visita, do que ver o seu filho morto e ir no cemitério levar flores para o seu filho. Hoje, Misael Fagundes da Silva é pastor do Ministério Poder da Glória de Deus em Heliópolis. O ex-criminoso não deve mais nada para a justiça e pode andar livremente pelas ruas. Muito bem, parabéns ao pastor Ignaldo, obrigado pela concessão dessa entrevista. Eu fico muito feliz quando pessoas que poderiam até tentar esconder o que aconteceu com elas no passado, como nós cristãos dizemos, quando eram velhas criaturas, mas não, elas vêm a público, dão testemunho e isso enriquece o programa e engrandece o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito bem, o assunto para você que sintonizou depois do início do programa é o seguinte, diante da grande onda de violência, você denunciaria o próprio filho se ele cometesse um crime grave? Claro, nós não vamos falar de coisas pequenas, crimes graves, um crime de sangue, alguma coisa muito séria que afeta outras vidas. Você denunciaria o próprio filho? Sim ou não? Vamos conhecer a opinião dos nossos convidados e depois eu vou mostrar para você como participar do programa e concorrer aos brindes. Vou começar com a doutora Maria Estela Junqueira Rebouças, que é psicóloga. Como é que a gente lida com isso, doutora? E a senhora, como mãe, denunciaria suas filhas? Eu, como mãe, denunciaria. Porque o que eu acredito na criação de um filho é você mostrar para ele que tudo que ele faz tem uma consequência. Se você abrir mão de mostrar essa consequência, eu acho que você está endossando a falta de caráter. E se você endossar a falta de caráter, você diminui praticamente a zero a oportunidade de seu filho se recuperar. Eu denunciaria com toda certeza. Sem nenhuma dorzinha no coração? Sem dor no coração. A minha dor no coração seria a decepção de ver um filho cometer um crime grave. Isso seria a minha dor, não entregá-lo. Muito bem. Bom, doutor Walter Foleto Santin, o senhor, nesses anos todos, mais de 20, né? Que o senhor é promotor de justiça, 27? Exato, 23. 23 anos. O senhor já presenciou algum pai ou mãe entregando o próprio filho para a justiça? Nós tivemos muitos casos já que os pais testemunharam contra os filhos, mas não é muito comum. O normal é o pai e a mãe tentarem acobertar o filho, tentar livrar o filho daquele problema. A psicóloga disse uma coisa importante. O que é necessário é que a família como um todo crie limites para os seus filhos, porque se a família não cria limites, a rua vai dar esse limite, a polícia, a justiça. Então, nesse aspecto é muito interessante que você eduque, ajude a formar o caráter. O senhor entregaria seus filhos? Olha, depende. Eu, como pai, dependeria da situação e das circunstâncias. O que é normal um pai ou uma mãe entregar o filho, denunciar o filho, é quando ele chega à conclusão que fracassou na condição de pai, na condição de mãe, e que não tem mais jeito, senão que a polícia, que a justiça cuide daquela pessoa. Até esse testemunho que foi dado, dá bem a impressão disso. Que os pais entregaram, denunciaram ele onde que ele estava para a polícia, com receio de ser encontrado e ser morto. Então, até pelo instinto de sobrevivência que os pais têm de proteção do filho da própria vida, que é o que leva a denunciar nessas condições. Doutora Maria Estela, quando a senhora diz que entregaria suas filhas, se elas cometessem um crime grave, a senhora não está pensando numa situação que jamais aconteceria, então é fácil responder? Não. Sabe aquele menino que foi arrastado no cinto de segurança e que a mãe entregou o filho que estava dirigindo o carro, parece que era um menino de 13 anos, alguma coisa assim. Lá no Rio de Janeiro. Eu acho que quando você percebe que você, como até o doutor falou, tem uma falência da sua autoridade e você não conseguiu passar o caráter que deveria, eu acho que isso tem que ser denunciado. Porque se você não denuncia, você é cúmplice da falta de caráter. E se não for o pai e a mãe rigidamente corretos, você não tem chance de educar um filho. Você não tem chance nem que ele se recupere. Ele pode te odiar para o resto da vida, mas eu ainda acho que é um ato de amor, eu acho que é um ato de cuidado mesmo com o filho você entregá-lo. Não ser conivente com o erro dele. Mas mesmo sabendo que a punição ou sei lá, o que vai acontecer com ele não é adequado? Mas também não foi adequado o que ele fez, né? E um crime grave que envolva sangue, bom, ele tirou a vida de uma pessoa, ele... O que grave, para mim, é grave mesmo. É grave. Não é um furto, é um assassinato. Não, matou ou então feriu gravemente alguém, aleijou uma pessoa. A pessoa, a vítima, também não foi tratada com decência. E você tem que pensar antes de fazer a consequência dos seus atos. Se você não pensa nas consequências e faz tudo o que você quer do jeito que você bem entende, você arca depois. Se o nosso sistema é falho, se ele não é falho, isso não cabe... Para mim, eu não acho que isso cabe avaliação. Porque senão eu estaria usando a falha do sistema judiciário para encobrir o erro do meu filho. Então, assim, os erros dos outros são graves. Do meu filho, não. O meu filho não é diferente do filho de todo mundo. A pessoa que morreu também é filho de alguém. Eu teria muita vergonha desse filho. Eu teria muita vergonha mesmo. E entregaria, porque eu não poderia dormir sendo conivente. Doutor Walter, vamos ver a questão técnica, né? O que diz a lei? A lei obriga os pais a denunciarem seus filhos ou não? Rigorosamente, pela lei, os pais não são obrigados a denunciar e muito menos testemunhar contra os filhos. O Código de Processo Penal obriga as pessoas, todas as pessoas, a prestarem depoimento em juízo ou na polícia e falarem a verdade. Só que os pais, os irmãos, os familiares, sogro, sogra, nora, genro, a própria lei dispensa, não obriga que essas pessoas deponham contra o seu ente querido. Apenas em situação excepcional que essas pessoas depõem. Só que elas depõem com uma característica, não tem obrigação de dizer a verdade. Elas não têm um compromisso de dizer a verdade. Então, ou seja, elas funcionam como informantes. Dão algumas informações, só que não há obrigatoriedade. Quer dizer, todo depoimento tem que ser dito a verdade, obviamente. Mas, legalmente, essas pessoas são dispensadas. Interessante isso. É bem interessante mesmo. Por que isso, doutor? Porque é justamente que se a pessoa fosse obrigada a dizer a verdade, e ela não dissesse a verdade, ela ficaria exatamente nessa dúvida que nós estamos. Porque isso passa pela cabeça das pessoas. Se ela não for, como não é, obrigada a depor. Mas, uma vez que ela depõe, aí ela teria que ser obrigada a dizer a verdade. Então, acho que seria melhor, não seria? É, mas o nosso sistema, a própria pessoa que está sendo acusada, ela não tem a obrigação de dizer a verdade. Não, ela, tudo bem. Sim, mas é o mesmo princípio. Porque os pais, exatamente por isso, porque a própria lei já prevê que haveria uma dúvida grande dos pais, dos parentes mais próximos, de dizer alguma coisa para acusar aquela pessoa. E a tendência, ao contrário do que a senhora até disse, a tendência natural das pessoas é proteger o filho, é tentar livrar a cara dele, numa linguagem mais popular. Com certeza, tentar livrar. Mas a lei, ela tem essa, funciona desse jeito. É o artigo 206 do Código de Processo Penal. E aí o senhor acaba de me lembrar uma coisa que eu queria, há muito tempo, aqui no programa, abordar. É muito comum a gente ver na mídia delitos cometidos por jovens, não necessariamente menores de idade, mas às vezes com 18 anos de idade, filhos de classe média, em que os pais vão à delegacia, que é isso, doutor, o senhor já foi jovem também, é como se o que eles tivessem feito não tivessem grande importância, não é porque eles são jovens, eles são agindo assim, porque são os filhos deles, não é? Exatamente, é o que eu disse, a tendência natural dos pais é proteger sempre os filhos. Eu, como promotor, obviamente, a minha posição, até para facilitar um processo, um crime, né? Seria de que deveriam falar a verdade, a despeito de que isso possa ser desfavorável para o filho. É sempre a verdade. Mas essa, evidentemente, não é aquilo que a gente vê normalmente. Entendi. E por isso que eu estou dizendo, né? Que se fosse a obrigação de dizer a verdade, um pai, uma mãe, que estaria tentando proteger o filho, que é um sentimento natural de proteção da prole, da cria, né? Estaria arriscado de sofrer um processo de falso testemunho. Doutora, uma pergunta. Por que que os pais desses delinquentes juvenis imaginam que aquilo que eles fazem, lá na... chegam diante do delegado, diminuindo o que os filhos... Ah, eles são jovens, o senhor foi jovem também, não sei o quê. Por que essa atitude? Eu colocaria um pouquinho diferente do que o doutor colocou. Doutor Volta. Ele colocou como os pais estão protegendo o filho. Eu não acho que eles estão protegendo, acho que eles estão encobrindo. Então, quando os pais chegam na delegacia e dizem, ah, o senhor já foi jovem, como se o delito não tivesse sido nada, isso não é uma coisa que ele está fazendo naquele momento porque o filho está preso. Isso é uma coisa que ele fez com o filho a vida inteira. Por isso chegou onde não chegou. Então, quando ele pegou uma borrachinha do amiguinho, quando ele tinha dois anos de idade, a mãe falou, ah, não faz mal, não tem problema ser criança. Quando ele tinha cinco, que ele estragou o brinquedo de alguém, ah, mas é porque você só tem cinco anos e depois agora é só porque você é jovem. Então, sempre tem uma desculpa. Agora você fez isso porque você, pontinhos. Mas sempre encobrindo. E isso, eu acho que não protege, eu acho que desprotege. Porque você ensina para a criança, que será um adulto algum dia, que ela tem um caráter, ela tem os valores do certo e errado, mas ela não precisa cumprir. Ela não precisa cumprir porque ela é filha daqueles pais. Cumprir é para os outros. Então, você encontra muito, pelo menos eu encontro bastante em consultório, pessoas que têm um caráter extraordinário, mas só para inglês ver. Não se sentem comprometidos a cumpri-los. A cumpri-lo... Entendo. Só precisa ter, mas não precisa segui-lo. E isso vem da educação. Vem da educação. Não só da educação, né? Porque o caráter de uma pessoa, ela é resultado de três coisas. A índole, que é hereditária. A criação, que pode modificar essa índole para o bem ou para o mal. E no final, quando entra na adolescência, a opção de cada um de quem ele quer ser. E o caráter é uma... Você tem que dar provas de que ele se mantém todos os dias, né? Porque todos os dias nós temos a possibilidade de ficar com o troco, todos os dias não temos a possibilidade de pegar alguma coisa que alguém não está vendo. O tempo todo nós temos a possibilidade de testar nosso caráter. Então, é esse tipo de pai e mãe que passa a mão na cabeça do filho e sempre fica, ah, mas meu filho não faria isso. Ah, mas... E não vai olhar fundo. Ele está mostrando para o filho, olha, meu filho, você pode continuar agindo errado, desde que pareça que você está agindo certo para mim. Entendi. Doutor Walter, vamos continuar. Eu acho que até esse assunto que ela está abordando é interessante, sobre um aspecto. Falou, ah, pegou uma coisinha do coleguinha e o pai e a mãe não falou nada. Mas e se o pai falou, o pai corrigiu, o pai e a mãe fizeram o papel que deve ser exigido no pai. Dar educação, ensinar o que é certo ou errado, que isso deve ser feito. Mandar devolver. Mandar devolver, fazer passar vergonha, que é o que o pai de bem tem que ser feito. Não é encobrir. Não, não. Porque, como eu já falei, é a questão da limitação, da colocação de limite no filho. Isso que é o mais importante que deve ser feito. Exatamente. Agora, se o pai seguiu, o pai e a mãe foram bons pais, cuidaram daqueles filhos, deram educação, deram criação. E esse filho, a questão de saber, eu acho que talvez se denunciaria ou não, vá nisso. Se aquele filho foi um bom filho ou um mau filho. Se foi desobediente, se foi um filho que não foi bem na escola, é um filho que estava sempre com bagunça, com farra, com droga. É uma coisa. Agora, aquele filho que seguiu, estudou, e, ocasionalmente, teve uma situação de se envolver num homicídio, ou numa situação, enfim, por uma série de circunstâncias. Eu acho que nesse aspecto que há um pensamento maior, a maior proteção do filho. Porque falar, esse meu filho é bom. Muitas mães, muitos pais dizem que o filho é bom e o filho não é bom. Mas se o filho efetivamente for bom, há uma dúvida maior naquele pai, naquela mãe, em denunciar ou não. Então, essa é a crise que a senhora colocou, é a crise que as pessoas colocam. Isso eu vejo pela realidade. Mas eu acho que uma pessoa boa, que sempre agiu corretamente, e num determinado momento comete um crime, ele deve ter atenuantes para esse crime. Quando eu escuto, assim, um crime grave, é uma pessoa que vai lá e, maldosamente, pratica o mal. Ela, deliberadamente, premeditadamente, faz uma maldade. Agora, a pessoa que, por alguma circunstância, se vê envolvido num assassinato-acidente, vamos dizer assim, ele provavelmente tem à sua volta conjunções que vão facilitar um pouco a situação dele, né? Vamos pegar um exemplo concreto disso que vocês dois estão falando? Bom, eu quero dizer que eu não sou nem psicólogo, nem advogado, nem nada, né? Eu sou um leigo de tudo. Mas vamos pegar o caso Nardone, né? Onde ficou muito claro, pelo julgamento, que a desequilibrada do casal era a madrasta, que dava claríssimos sinais e que ela não era uma pessoa calma. Ela registrou alguns boletins de ocorrência contra o próprio pai e vice-versa, né? Tudo isso veio à lume no julgamento. Ela tinha problemas gravíssimos de insegurança em relação ao marido e a ex-companheira desse marido, que era a mãe da menininha, da Isabela. Na reconstituição do crime, quem agrediu a menina foi a Ré, né? Eu esqueci o nome dela. E o pai da Isabela a teria jogado pela janela julgando que ela já estava morta para poder justificar o óbito da menina. Só ele não sabia que ela ainda estava viva. Isso foi tudo levantado na reconstituição. Muito bem. Óbvio que quem sabe da verdade, além do casal, são os pais, né? O pai, principalmente o Nardone pai, que em primeiro lugar saiu em defesa do filho e ajudou a construir uma história, apagou provas e tal. Tudo isso está lá nos autos. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, doutora Maria Estela, é que eu via as entrevistas do pai do Nardone, o Nardonão, e via a expressão da esposa dele, que ele não deixou falar. Nenhuma vez ele deixou ela falar. Por quê? Porque a expressão dela era de reprovação. Ela amava a neta? Sim. Agora, pelo jeito, ele não. Ele não, mas ele tem um ar altivo e extremamente arrogante. Ele andava e falava como se o filho tivesse ganhado um prêmio Nobel, não tivesse jogado a própria filha da janela, mesmo que supostamente estivesse morta. Eu acho muito difícil você encontrar um outro pai, quer dizer, não é que você não encontraria, mas a maioria das pessoas jamais jogaria o filho pela janela, mesmo que ele estivesse decapitado. Sabe, sem a menor dúvida que está morto, você não jogaria, você avançaria na pessoa que está judiando o seu filho. Doutor Walter, a coitadinha da Isabela era a neta do seu Nardone, pai, né? Por que ele saiu tanto em defesa do filho e não expôs a Nora, que na verdade a Nora era a criminosa? O senhor, a sua experiência de promotor, como é que o senhor vê isso? Veja, o caso já está julgado, eu me sinto um pouquinho mais confortável, mas o conhecimento do caso eu tenho tanto quanto os senhores têm, pelo jornal, pela imprensa. Não, pelo que o senhor sabe. Mas pelo que eu vi, corresponde até à tese que eu já coloquei, que a tendência natural do pai é tentar proteger o filho. Porque mesmo sendo a neta, a vítima, eu vejo que ele não teve uma postura contrária ao filho. Não, até hoje. Porque ele não teve, porque ele tentou isso, eu raciocinaria como sendo uma atitude de pai querendo proteger o filho. Agora, o que tenha mais a isso respeito, é difícil a gente falar. Agora, até apimentando um pouco para a gente não ficar num caso específico, recentemente nós ouvimos até uma pessoa ligada aí à polícia, que o seu filho estaria envolvido em um caso grave. E ele falou, olha, eu não concordo com isso. Mas, eu não concordo pela própria história de vida, como eu como promotor também não concordaria. Agora, o filho de qualquer um vai ser acusado, eventualmente se for, e vai ser julgado e eventualmente absolvido ou condenado, mas a atitude do pai, a atitude dos pais da família, é dar o respaldo. Isso não se pode exigir que também o pai e a mãe, mesmo que tenham cometido um crime, que eles vão espesenhar, porque isso não é uma... Até porque a pessoa já está, a justiça já está tomando conta do caso. Não, claro, sem dúvida nenhuma. O que eu estranhei no caso do Nardone, é que eu agiria de maneira diferente. Eu exporia a verdade, porque a criminosa não é meu filho. Jogando a culpa para ela. Mas ali o casal era muito cúmplice. Mas vai ser cúmplice assim lá adiante, né? Mas eles eram muito cúmplice. O pai da Isabela é pai, ela era madrasta. Mas, Heber, aí pode ser também uma questão de estratégia de defesa. Que a gente também não pode desconsiderar e não achar que tem estratégia de defesa. Tudo bem, a pessoa está sendo acusada, mas tem estratégia. O advogado de defesa, ele tem e traça uma estratégia. É natural. Vamos deixar ao lado esse caso, senão fica muito... Muito pessoal, né? Muito pessoal e uma coisa que não é desagradável. Mas, geralmente, o promotor, a acusação, ela tem já elementos produzidos no inquérito para começar o processo. E senão não começa o processo, obviamente, para a denúncia. Então, ele tem já uma, vamos dizer assim, uma linha de pensamento para chegar a uma conclusão. Uma conclusão condenatória, se realmente já percebe que é o caso de condenação. Perfeito. E a defesa tem uma linha de estratégia que é diferente da do promotor. Ela quer absorver o sujeito. Entendi. Isso é natural, porque... Então, aí teria que absorver os dois. Não, mas talvez, nesse... Eu não estou querendo falar nesse caso, é isso que é verdade. Entendeu? Mas vamos dizer, a questão da estratégia, a gente, agora, depois do caso encerrado, falar, ah, ele teve uma estratégia correta ou não, agora é muito fácil, né? Ser engenheiro de obra pronta, é muito fácil, olha que tem um defeito. Mas as opções que teve num determinado momento de defesa, pode ter sido só pesadas, né? E, evidentemente, se a tese fosse essa que o senhor está colocando, pode ser que o resultado fosse diferente. É, eu acredito que sim. Eu tenho que chamar o intervalo, nós atrasamos um pouquinho, mas voltamos já já com o Vejam Só e a sua opinião sobre o tema de hoje. O programa Vejam Só, hoje, discute o seguinte tema, né? Você denunciaria o próprio filho se ele cometesse um crime grave? Esse tema foi sugerido pelo telespectador Cláudio Roberto, de São Paulo, a quem nós agradecemos, e ele vai receber de presente o brinde que é a Bíblia de Estudo, o Novo Testamento, né? De Estudo com Salmos, Provérbios e o Novo Testamento, na versão King James, em português. A versão King James é uma versão, esse nome, né? King James é o nome da versão mais tradicional na língua inglesa, mas a editora Abapress fez uma homenagem a essa edição, dando a uma versão em português o nome King James, e é essa versão aqui que o Cláudio Roberto vai ganhar de presente, por ter sugerido um tema que a produção pautou. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês, né? E agora nós vamos ver as entrevistas que a Carla Viana fez, nas ruas da capital paulista, sobre o tema de hoje. Será que os pais entregariam os filhos? Vamos ver. Você denunciaria o próprio filho se ele cometesse um crime grave? Sim. Porque eu acho que o cidadão tem que ser uma pessoa decente, né? Tem que fazer as coisas conforme a lei. Se errou, tem que pagar. Claro que sim. Primeiro porque eu ensinei o que é certo. Se ele errou, ele vai ter... Eu sou o primeiro a denunciá-lo. Eu tenho três. Dois homens e uma mulher. Sem dúvida nenhuma eu denuncio. Com muita dor. Talvez ele nem ia entender. Mas é só de falar, dá vontade de chorar. Mas eu acho que sim. Com certeza. Acho que sim, com certeza. Todo mundo entregaria. Ô, doido. Vamos continuar ouvindo o telespectador agora pela via do e-mail, né? A Elisa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, diz. Sim, eu denunciaria meu filho. Porque acho que essa seria a primeira atitude de um pai ou mãe que quer ver seu filho no caminho certo. Se ele pagar pelo erro cometido, certamente não cometerá outro delito. Claro que não deve ser fácil entregar um filho. Mas acredito que seja o mais sensato. Anderson Diego Gama Reis, em Salvador, na Bahia. Respondendo a enquete, eu entregaria sim. Até mesmo porque será para o seu próprio bem. Gabriel dos Santos, da capital paulista. A paz, pastor Ego. Antes de tudo, queria dizer que esse programa tem sido benção na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que sinistro isso, né? Entregar o próprio filho? Eu respondi, não sei. Mas por mais triste que seja e doloroso, teria que entregar porque a justiça tem que ser feita. Teria que pagar pelo seu ato. Observação. Os temas de namoro são os que dão mais audiência aqui em casa. Tá bom. Ai, Gabriel. O Tiago Vieira, ele é da Suécia. Como vai, pastor? Sou jogador de futebol na Suécia. Eu assisto seu programa aqui todos os dias, apesar de ser 4 da manhã aqui, pois são 5 horas a mais que no Brasil. Tenho apenas que agradecer, pois é uma benção. O único canal brasileiro é a RIT e adoro o seu programa. Mande um abraço para o meu amigo Vinícius Gil. Deus abençoe. Então, um abraço, Vinícius, e também para o Tiago Vieira, aí na Suécia. Deus os abençoe. Gerson Vieira, de Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais. Sim, entregaria, pois o maior erro é deixar um crime ou falha impune, ou seja, dar continuidade à ação errada. A própria Bíblia ensina, se o filho fosse contumaz e rebelde, deveria ser levado até o apedrejamento. Ai. É verdade. Lá no Antigo Testamento, né? A nossa sociedade está cada vez pior porque nos esquecemos de praticar a justiça e agimos de forma contrária aos valores divinos. Kleber Rosa Rodrigues e Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. É extremamente difícil essa situação, pois quando se trata de algo dentro da nossa casa, temos o hábito de julgar em nosso favor. Na casa do outro, nós descemos além e dizemos que tem que ficar preso, tem que morrer, também isso e aquilo. Mas meu filho vai ter sempre razão no meu julgamento. Agora, se eu for, se eu vou fazer o certo, eu entrego. Vão descer além em mim. Que pai desnaturado, sem amor, entregou o próprio filho. Pois é assim que funciona. Mas na minha mente, entregá-lo seria a maior prova desse amor, pois pagaria pelo seu erro e ficaria livre perante os homens. E também de viver uma vida sem destino, fugindo a vida toda. Sem paz, sem direção, sem família e, o mais importante, sem Deus. Pois enquanto estivesse assim, jamais receberia o perdão de Deus. Maria Luísa de Anápolis, em Goiás. Sei que não seria fácil, mas eu denunciaria sim. A justiça precisa ser feita e nada se esconde de Deus. Eu não abandonaria, mas quem deve tem que pagar. A Vanessa de Souza, de Los Cerales, no Paraná. A paz, pastor Heber. Sou Vanessa de Souza, moro aqui no Paraguai. Ai, desculpe, não é Paraná, é Paraguai. E sobre a enquete de hoje, eu diria que não entregaria um filho meu. Sei que a justiça tem que ser feita, mas deixaria isso para as autoridades. Pois assim não ficaria com a consciência pesada de ter entregue meu filho às autoridades. Doutora Maria Estela, ela fala aqui da minha dúvida que eu ia perguntar para a senhora. A senhora está candentemente defendendo que a mãe ou o pai devem entregar o filho. Isso não gera peso na consciência? Toda vez que ela fosse visitar o filho na cadeia, devendo as condições horríveis em que ele estaria, isso não pesaria na consciência? Claro, não na consciência, mas é um martírio você ver seu filho sofrer, independente se ele merece ou não. Agora, eu não posso dizer para ninguém o que cada um deveria fazer. Eu sei que eu entregaria, mas eu não julgaria mal quem não entrega, entendeu? Porque realmente eu acho que é uma situação difícil. Mas você ver seu filho pagar pelo erro que ele cometeu, não precisa ser nem um crime grave. Toda vez que a gente vem, até numa escala infinitamente menor do que um crime, o filho sofrer a consequência do que ele fez, nos é doloroso. Mas, por outro lado, dá o alívio de saber que aquela dor vai trazer um aprendizado. E esse aprendizado vai trazer uma vida reta, sem desvios. Alguma vez o senhor viu, doutor, na sua experiência de promotor, o senhor que atua na área criminal também, né? Atualmente, na área criminal, especificamente lá no país do Ipiranga, algum pai ou mãe querer assumir a culpa do filho, para encobrir o crime do filho, ele se colocar como o autor do crime? Puxando a mente, já teve um ou dois casos em que o pai, o filho se envolveu num acidente de trânsito, não habilitado, obviamente, né? E o pai ou a mãe, agora não me recordo bem exatamente, mas acho que são dois casos, um pai e outra mãe, diz que ele que era o motorista ou ela que era o motorista daquele caso. Quer dizer, foi uma autoacusação falsa, assumiu a autoria de um fato que não havia cometido, porque não era o motorista daquele veículo, um atropelamento, enfim. Talvez pensando que fosse livrar o filho ou que tivesse uma consequência maior do que teria se ele assumisse o caso. Entendi. Agora, filho assumir a culpa do pai, não, né? O senhor nunca viu. Não, o senhor não viu, não. É um pouco mais difícil. Agora, eu acho que essa discussão também, talvez ela fosse um pouquinho mais fácil se nós dividíssemos ela em três. Uma, por exemplo, a denúncia seria, por exemplo, se o filho é condenado como o rapaz falou que ele estava condenado, já tinha fugido da cadeia e que os pais falaram onde ele estava. Essa é a situação bem mais fácil, porque ele já está condenado, está fugitivo. Isso eu acho que é muito mais fácil para o pai, para a mãe, falar, olha, está no lugar tal. Eu acho que isso é bem mais fácil. Uma segunda hipótese é se ocorreu um crime grave e a polícia, a justiça, não sabe quem foi aquela pessoa. O pai denunciar, falar, foi meu filho que cometeu esse crime? Ou falar, olha, meu filho tem envolvimento nesse fato? Ou fazer uma denúncia anônima? É bem mais difícil. E mais difícil ainda é se o filho está sendo processado e o pai, ou a mãe, ou o irmão são testemunhas do caso, é mais difícil ainda falar, olha, ele fez isso, foi dessa forma assim. Então, eu acho que essa é a divisão. A primeira, é muito fácil, entre aspas, denunciar e comunicar onde que ele está, porque já está condenado e até a risco de ser morto num confronto com a polícia, de fuga, etc. É muito mais fácil. Nas duas outras hipóteses, estou dizendo, a despeito dos telespectadores terem dito que denunciariam por maioria, mas eu não acho que essa seja, vamos dizer assim, se fizer uma pesquisa mais ampla. Essa não é a regra. Isso pela minha experiência. Até depois, em outros... Muito provavelmente, doutor, as pessoas que estão escrevendo não viveram isso. Também é isso, né? E os que viveram não estão escrevendo. É complicado, né? Por exemplo, uma situação bem comum, que é uma coisa que eu não consigo entender na lei brasileira, mas não é tema de hoje, né? É os indultos, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, tal. O cara sai no indulto de Dia das Mães e não volta. A mãe deve... Ó, meu filho não voltou e ele está em tal lugar ou a mãe não faz isso? Eu acho que nesse caso seria, na primeira hipótese que eu coloquei, é muito mais fácil falar, olha... É mais fácil avisar, né? Ele não está e não voltou para a cadeia, está no lugar e tal, acho que é muito mais fácil avisar. Agora, depois, num outro evento, falar de algum fato relacionado ao contrário, o filho falar contra o pai. Pode falar, doutor. Até foi interessante esse caso que foi um homicídio lá no interior, aqui no interior de São Paulo, em Presidente Pitácio, que o pai matou a mãe. E quem estava na casa naquele momento era o filho de 7, 8 anos. Então, a única testemunha do caso era o filho. O garoto. O garoto. E aí, no júri, o menino foi testemunhar, rigorosamente, por ser menor de 14 anos. Rigorosamente, por ser filho do réu, ele poderia não ser obrigado a testemunhar. Mas, como era a única testemunha ocular, a única testemunha que tinha presenciado os fatos, então, aí seria na exceção, então, teria, vamos dizer assim, o único meio para se descobrir a verdade seria ser ouvido. Então, ele foi ouvido. E, nessa situação, você imagina uma criança, vai falar, vai... Na frente do pai. Na frente do pai. O pai lá, algemado, no banco dos réus, todas aquelas pessoas, o júri, jurado, o juiz, promotor, advogado, todas as pessoas assistindo. O menino foi de uma firmeza que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, aí foi perguntado, quem matou a sua mãe? Foi meu pai. Ele atirou nela. Aí, eu perguntei para o menino, o que a sua mãe estava fazendo? Ele falou, ela estava com um paninho limpando a televisão. Nossa! Então, aquilo batia com o pano caído, com a mãe caída perto da televisão, com os sinais. E o menino falou de uma forma assim, tão espontânea, tão firme, que eu, no meu modo de pensar, foi o determinante para a condenação do réus. Ele não podia estar inventando? Não, ele foi de uma firmeza, de uma firmeza. E o cara foi condenado? Foi condenado por 7 a 0. Ele não gritou na hora lá com o filho? Não, de jeito nenhum. Ficou quietinho e foi condenado e foi um júri. Eu me lembro muito bem porque foi o último júri que eu fiz em Epitácio, em 1993. Já faz algum tempo. Qual a razão dele matar a mãe na frente da criança? Chumes. Ah, louco. Ele era um pouco mais velho que ela. Ela era moça e de uns 20 e poucos anos. Ele já tinha uns 50 e poucos anos. Complicado, né? Chumes, né? Felizmente. Na frente do filho matar a mãe? Ah, tenha santa paciência. Bom, nem por trás do filho também, né? Enfim. Anderson Costa de Vinhedo, em São Paulo. No interior de São Paulo. Essa situação é muito complicada pois algumas pessoas respondem sem nunca ter passado por um problema parecido. Mas devemos lembrar que nós, seguidores de Cristo, não podemos ser coniventes com o erro. Como ficaria nossa reputação e exemplo se permitíssemos o erro em nosso lar? Devemos lembrar também de Eli e de como Deus o reprovou por permitir que seus filhos fizessem o que era errado. E aqui ele cita uma longa passagem bíblica em que Deus avisa Eli. Eli foi um sacerdote um homem de Deus muito íntegro mas teve dois filhos medonhos e ele não soube educar os filhos, né? Tanto é que até hoje a gente usa no jargão evangélico, né? Síndrome de Eli. Fulano sofre da síndrome de Eli que é um que representa um homem de Deus uma pessoa muito boa que íntegra com o Senhor mas que não soube educar os filhos e os filhos são tenebrosos, né? Enfim, isso é muito comum infelizmente. João Fernandes de São Vicente de São Paulo A paz e a graça eu não entregaria meu filho à justiça porque eu não acredito na justiça dos homens porque a justiça dos homens não é exercida de conformidade com a Bíblia. Abraço, fiquem na paz. A justiça da Bíblia muitas vezes manda pedrejar. Vamos tomar cuidado, né? Pastor Ednilton Turquete de São Paulo, capital falando friamente é fácil dizer que sim mesmo sendo à luz das escrituras porém quem pode falar com propriedade sobre isso são pais e mães que vivam essa experiência. Como a pergunta fala de crime grave isso atesta a necessidade que o autor do crime responde à justiça por seus atos. Qualquer pai ou mãe deve fazê-lo mesmo que lhe doa. Está aqui a doutora Maria Estela que é... normalmente o psicólogo não é aquele que tem que ter simpatia com a pessoa que procura o psicólogo. A senhora vai lá e aperta o dedo na culpa dele? Aperto. Já que você perguntou... Não, mas... primeiro que... eu tenho muito carinho pelas pessoas que eu atendo até hoje eu nunca atendi alguém que eu não gostasse e... assim, eu chamo de bebê meu amor querido é... A senhora é maternal Sou bem... Sou, sou porque é do meu jeito agora eu também sou muito franca e direta mas você... a pessoa quando... pelo menos as que me procuram elas não vão encontrar um endosso para serem infelizes e às vezes para você tirar a pessoa do caminho que ela está indo e aquele caminho vai trazer muita infelicidade a ela ou aos próximos dela para tirar a pessoa daquele caminho você machuca como quando você transplanta uma planta você perde um pedaço das raízes você perde você machuca uma folhinha cai a flor seca um pouquinho e depois brota mas quando você vê o resultado que você vai conseguir e quanto sofrimento você vai estirpar não te dói você ir com o dedo na ferida entendeu? porque se você não for não tem sentido nenhum a pessoa estar ali porque ela ela vai entrar e vai sair do jeito que ela sempre foi nada vai mudar doutor Walter vamos pegar o espírito daquele meio que fala da justiça dos homens e vamos discutir uma questão delicada né? vamos supor que eu seja um pai vamos supor que eu seja um pai de um filho que cometeu um crime grave só que eu eu acompanho e vejo quem tem dinheiro ou poder ou influência como o caso lá dos garotos de Santa foi Paraná Santa Catarina lá que eles acabaram abusando sexualmente de uma menina mas um é filho do delegado o outro é filho do dono da retransmissora da Globo e resultado eles foram condenados a prestar serviços acho que a prestação de serviço em escola na comunidade e tal não foram internados nem nada bom então eu vejo tudo isso acontecendo e sei que meu filho cometeu um crime grave não há tendência de eu falar não de fato a justiça dos homens é muito falha eu não vou pôr meu filho nisso eu mesmo vou cuidar de puni-lo acontece isso em que grau isso pode a deficiência do nosso sistema judiciário pode interferir no nosso sistema no nosso 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 geralmente essas punições familiares quando chego a gente toma as providências obviamente porque não é correto mas eu acredito que aconteça muito esse tipo de situação pune em casa porque tem até o delito de maus tratos mas acontece sim até por exemplo você vai começar a memória começa a ativar também nesse nesse e os casos vão surgindo o que acontece em alguns casos práticos até o filho por exemplo comete pequenos furtos e o pai dá uma surra no filho tem uma uma postura mais agressiva que não apenas de falar dessa psicologia da conversa né que obviamente tem o seu limite né que a senhora pode até depois explicar e em tese quando ele exagera nessa correção pode ser um delito chamado de maus tratos abuso de correção só que em determinadas situações eu já tive oportunidade de ser não é segredo nenhum já até escrevi isso já falei em alguns processos em determinadas situações eu como promotor eu até não considero aquela situação como exagerada é um pequeno furto aquele pai que está falando está falando e o filho está e você está colocando limite naquele filho porque se você não colocar limite passar a mão na cabeça como a senhora falou e tentar encobrir achar não deixa pra lá o caminho seguro desse filho vai ser ser bandido isso a gente e o destino e o destino ou cadeia ou morte precoce ou morte do próximo então isso aí as coisas realmente tem o que não pode exagerar que a gente aceita até dentro do poder familiar que o pai tem uma uma certa moderação mas que tem uma firmeza quando a conversa não vai até acontece isso até a gente vê agora que tem um projeto que o pai não vai poder encostar mais a mão é verdade todos nós aqui quando nós errávamos e a conversa não ia às vezes uma palmadinha uma sentada era e talvez isso tenha sido determinante para que nós tenhamos criado limite agora o que não pode o próprio poder familiar admite uma certa correção física mas limitada pequena não pode ser desproporcional não pode por exemplo um filho que cometeu lá que deu um empurrãozinho num colega na escola obrigou com o irmão o pai pegar um reio como isso também aconteceu aí já é exagero já é maus tratos claro agora tem algumas situações limites limítrofes que a justiça tem que ser coerente tem que ser não é porque eu sou promotor que eu tenho que ser achar que tudo está errado a gente tem que ter viver num momento de saber que tem algumas coisas que tem o seu limite porque se fosse uma coisa assim tão matemática não precisaria de promotor não precisaria de juiz não precisaria de advogado era colocar num computador numa máquina falar aconteceu isso olha só né aplicava e falar isso aqui o tipo penal pena acabou beleza eu acho que a justiça tem que ser assim é isso mesmo perfeito muito obrigado Joel Pereira Santos e Coronel Murta no interior de Minas é uma situação tanto complexa vamos tirar um exemplo os que vivem sustentados pelo tráfico de drogas dificilmente ele vai denunciar o autor e principalmente caso o filho esteja envolvido eu acredito que depende da gravidade do problema se os pais sentirem ameaçados pelo próprio filho esse negócio do tráfico está complicado complicado tem famílias sendo sustentadas pelo tráfico famílias honestas que os filhos se envolvem com o tráfico e a desculpa que dão é a seguinte quem consome são os filhinhos de papai né e é eles que sustentam e tal meu filho não está matando ninguém está só vendendo o pozinho lá para os filhinhos de papai e isso está pondo pão e leite na mesa mas é esse o questão do tráfico seria uma situação que os pais ficariam mais confortáveis em denunciar o filho em falar porque ver que o filho já está numa situação até de risco de vida pela própria droga ou pelo próprio envolvimento com traficantes com outros traficantes com crime organizado com pessoas mais violentas e mais agressivas verdade então eu acho que uma situação dessa seria muito mais tranquilo o sentimento de culpa de denunciar o filho eu acho que seria muito menor porque está salvando a vida está salvando a vida então a gente percebe que no fim das contas o conceito vida o valor vida ele é levado muito em consideração daria um outro exemplo que o pai e a mãe ficariam tranquilos com a sua consciência em denunciar o seu filho por algum motivo vamos dizer que o filho tivesse tivesse sequestrado uma pessoa e aquela pessoa seria morta pelo bando eu acredito que para salvar a vida de uma outra pessoa o pai e a mãe tranquilamente qualquer pai eu acho que isso seria quase que 100% denunciaria porque você estaria salvando uma vida eu acho que nessas situações então se for a grosso modo fica uma situação um pouco difícil de você determinar mas quando você começa a dar exemplos alguns exemplos extremos percebe que fica mais fácil essa decisão não há não resta dúvida vamos lá o Jorge Alexandre Campos de Barra Mansa do Rio de Janeiro entregaria sim pois quem ama corrige pois se ele cometer um crime eu não corrigir hoje amanhã ele fará pior por isso eu entregaria sim com uma dor no coração mas sim entregaria Francisco Neves São Gonçalo também do Rio graça e paz irmãos não sei se denunciaria a questão não é tão simples assim vemos que muitos que deveriam dar exemplo do cumprimento da lei são os que mais a transgridem benefício próprio acho que não denunciaria meu filho ou filha é um sistema injusto que não corrige o transgressor jamais concordaria com a transgressão mas não deixaria de ajudá-lo ou ajudá-la deixaria nas mãos do senhor cuja justiça é perfeita não confio na justiça dos homens José Hélio de Limoeiro do Norte no Ceará ninguém entregaria seu filho a justiça não sei que o pai e mãe não tenham amor pelo filho existem vários casos em que o filho matou um assaltante um traficante eu não entregaria meu filho de forma nenhuma Daniel Fará de Castilhos de Prudentópolis no Paraná já existe o ditado se os pais não educam quando pequeno a polícia educa depois de grande os pais devem perder o medo de corrigir em pôr ordem na vida desordenada das crianças dos anos 20 dos anos 2000 por fim denunciá-la sinônimo de assumir a incapacidade como pai é melhor pedir para ser preso obrigado Tiago Magalhães de Ubaúna no Ceará depende do crime se vê que com uma orientação pelo simples fato de ter sido num ato de impulso ou por fator de terceiros eu não entregaria mas uma reincidência com o mesmo ato sim eu entregaria engraçado o programa está chegando ao final e eu notei uma coisa nenhuma das mensagens lidas até agora claro que chegaram muitas outras que não vai dar tempo de ler ninguém faz referência ao dano causado à vítima ninguém pensa na vítima só o promotor o promotor tem que falar pela vítima no julgamento o promotor é o maior defensor da vítima é o promotor porque o Estado o promotor existe para fazer a acusação penal em nome do Estado e em nome da vítima desde que o o sistema estatal de justiça foi criado é visou exatamente evitar com que a pessoa faça a justiça com as próprias mãos então o Estado toma isso o Estado toma isso e quem é encarregado de fazer essa acusação dentro do claro do sistema processual de todos os princípios constitucionais defesa contraditório devido ao processo legal todas essas garantias que deve ter qualquer acusado seja o pior fascínio como seja o mais vamos dizer assim o crime mais leve é um direito que todos têm então é justamente para que a justiça seja feita essa que é a situação se o sujeito for realmente culpado as provas deverão demonstrar e ao final terá uma condenação mas dentro de um processo justo dentro de um processo o que não é justo é o tempo o programa acabou a gente já está estourando vocês dois já foram acreditados os telespectadores já tiveram o contato de vocês o resultado da enquete é o seguinte se seu filho cometesse um crime grave você o entregaria às autoridades 50% disseram que sim porque a justiça precisa ser feita 21% disseram que não porque nenhum pai ou mãe faria isso e 29% disseram que não sabem esse 29% talvez seja o índice mais alto que eu já tive do não sei aqui no vejam só é uma situação delicada quem vai levar o brinde da grade vai ser Erismar Silva de Cuiabá no Mato Grosso é aqui né desculpa desculpa tá aí Erismar obrigado Deus se abençoe e para você que fica com a gente que fica com a Rit a paz e a graça do Senhor Jesus voltaremos amanhã com mais um vejam só e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri